Olá, perfumados! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, depois de milhões de anos, eu trago finalmente a resenha deste perfumão da Yves Soloran, que é o Libre Intense, tá? Aqui no canal já tem a resenha do Libre tradicional, o Eau de Parfum. Tem também vídeo dos melhores contratipos do Libre de Yves Soloran. E agora eu trago para vocês a resenha do Libre Intense. Finalmente! Depois que ele já foi lançado e tem mais resenhas aqui, mas uma resenha nova é sempre legal, né? Uma opinião nova, diferente, tá? Então se você já gosta de perfumes importados, Yves Soloran, resenhas bem completas, bem detalhadas, bem bacanas, já se inscreve aqui no canal e se gostou do vídeo, deixa o teu like. E também se não gostar, deixa teu dislike também, tá bom? Então é isso aí. Bom, eu não tenho o Libre Intense do frasco, mas eu tenho um decante que eu ganhei de uma seguidora maravilhosa. E eu estou com pena já de usar esse decante, porque é bem pouquinho. Mas enfim, mas também eu já testei nas perfumarias com o frasco. Inclusive o frasco do Intense é belíssimo, é muito bonito, tá? E que é esse aqui. E também nesse vídeo eu vou contar pra vocês se vale a pena ter o Intense, se é a mesma coisa do tradicional, se tem alguma diferença, enfim, vou contar tudo, tá bom? Bora lá! Vou falar as informações do Intense, Libre Intense, e depois eu conto a resenha. Gente, o Libre Intense, ele é considerado um âmbar fuger, tá? A de 2020, e as notas dele são lavanda, mandarina, bergamota, lavanda, flor de laranjeira, jajimim sambac, orquídea, baunilha, fava tonka, âmbar e vetiver. Os criadores desse perfume, dessa fragrância, são os mesmos do Libre tradicional, que é a Anne Flippo, maravilhosa, e o Carlos Benain, tá bom? Bora lá! Gente, e o que eu sinto quando eu passo o Libre Intense na minha pele? Quando eu passei ele na minha pele pela primeira vez, eu tomei um susto. Por quê? Eu achei ele muito parecido. Não parecido, mas eu achei ele muito na vibe do Lanterdi da Givenchy. Aquela pegada achicletada, aquele floral achicletado, aquele floral doce, sabe? Porque sim, o Libre Intense é um perfume doce. Ao contrário do tradicional Eau de Parfum, que é um perfume mais floral amadeirado, o Libre Intense é um floral doce, levemente, não chega a ser gourmand, mas ele é mais doce, mais abaunilhado do que o tradicional, tá? Então assim, a saída do Libre Intense é uma saída floral, já bastante floral. Eu sinto até uma nota de tuberosa nesse perfume, de saída. E essa tuberosa doce, essa tuberosa achicletada, que meio que me remeteu ao Lanterdi ou de Parfum. Não são iguais, mas tem essa vibe achicletada floral, sabe? Que eu sinto no Lanterdi. Mas enfim, a saída já é bastante floral, com bastante lavanda. Tem esse toque também adocicado já, dessa tuberosa, que eu sinto sim. Não sei se tem, mas eu sinto essa tuberosa doce achicletada. E é uma delícia, tá? Eu tomei um susto, porque eu não esperava ser tão doce, mas eu amei esse doce dele, tá bom? Com o passar do tempo, ele vai perdendo, amenizando essa doçura da saída toda. E ele vai ficando bem mais floral, bem mais floral. O mesmo floral do Lanterdi, do Lanterdi não, do Libre ou de Parfum. Só que tem uma diferença. No floral do Libre ou de Parfum, é um floral de jasmin e flor de laranjeira. É um floral mais luminoso, é um floral mais elegante, é um floral mais luminoso mesmo. Luminoso é a palavra certa. Já no Libre Intense, esse mesmo floral, por conta dessa nota de orquídea, deixa ele um floral mais sensual, um floral mais misterioso, um floral mais carnal, um floral mais denso, tá? O Libre Intense, ele não tem aquela luminosidade da flor de laranjeira e do jasmin que o Libre ou de Parfum tem, tá bom? Então, espero que vocês estejam conseguindo me entender o raciocínio. Então, assim, o Libre Intense, ele é um perfume mais carnal, ele é um perfume mais sensual, ele é um perfume mais doce do que o Libre tradicional ou de Parfum, tá? Então, assim, depois que vai passando essa pegada, né, floral de orquídea, esse jasmin, essa flor de laranjeira, ele vai permanecendo esse DNA do Libre tradicional, só que ele vai ficando um pouquinho mais quente, um pouquinho mais abaunilhado, sabe? Ele lembra, sim, completamente o Libre tradicional, só que o Libre Intense, ele é o Libre tradicional mais doce, mais jovial até, ele é mais sensual, ele é mais quente, tá? Porque a baunilha junto com esse âmbar, meio que dá uma esquentada no perfume, sabe assim? E deixa ele um perfume realmente mais jovial, mais quente, mais sensual, mais noturno, tá? O Libre tradicional, ele é bem marcante, sim, só que eu acho ele um marcante mais elegante, um marcante mais sofisticado, um marcante pro dia a dia, porque essa nota de lavanda é uma lavanda bem refinada, é uma lavanda bem chique. O Libre Intense, ele tem essa pegada sofisticada, elegante do Libre tradicional, é a mesma coisa, só que ele realmente é um pouquinho mais carnal, é um pouquinho mais sensual, quente e doce, tá? É a mesma coisa, é a mesma coisa. Quem tem o Libre tradicional, não precisa do Intense, quem tem o Libre Intense, não precisa do tradicional, tá? Porque realmente é o mesmo DNA, só que, quem gosta de um perfume mais luminoso, mais leve, um pouquinho mais amadeirado, chique, elegante, vá de Libre tradicional ou de parfum. Se você gosta de um floral mais sensual, um floral mais quente, carnal, um pouquinho mais doce, menos amadeirado, vá de Libre Intense, tá? Eu, particularmente, se fosse para escolher algum dos dois, eu escolheria o Intense com toda certeza, porque ele é muito mais a minha vibe, ele é mais jovial, ele é mais doce, ele é mais quente, ele é mais sensual, bem melhor, bem mais gostoso, tá? Mas eu digo para vocês com toda certeza, quem tem um, não precisa do outro, tá bom? Só realmente essas mínimas características entre eles, assim. Lançou também o Libre eau de Toilette, mas ainda não chegou aqui no Brasil. Assim que chegar, eu compro o Decanto, eu experimento e faço resenha para vocês também, tá? Em questão de fixação e projeção, na minha pele ele fixou oito horas e projetou duas horas muito bem. Na verdade, ele passou até das oito horas e meia, viu? Então, assim, o Libre Intense, realmente, ele tem uma fixação muito boa mesmo, tá? E ele também tem uma projeção melhor do que o Libre tradicional, tá bom? Para resumir, o Libre Intense é um perfume elegante, sofisticado, sensual, carnal, um perfume levemente adocicado, envolvente, quente. Porém, não perde aquele toque de lavanda, aquele toque amadeirado, chique que o Libre tem, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido me entender a resenha, né? As comparações entre eles. Se você gostou, deixa teu like nesse vídeo, comenta aqui embaixo qual o seu Libre favorito, se é o Libre tradicional ou Libre Intense. Deixa aí nos comentários para mim, tá bom? Para mim, realmente, é o Intense. Eu acho ele bem mais gostoso, bem mais envolvente, bem mais... sabe? Então, se você gostou, se inscreve no canal, deixa teu like e também deixa aqui nos comentários qual o seu Libre favorito. Um grande beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!